Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos pra um vídeo de receita hoje rapidinho. Sabe quando você tá com TPM, tá assim, com aquele friozinho? Pois é, foi uma condição comigo, então desculpa essa cara de maluca, de louca que eu tô. Eu nem ia gravar pra vocês, mas é isso que acontece. Eu tava deitada na minha cama, tal, friozinho, TPM e precisava urgente comer o doce, gente. Vão vontade de louca de comer doce. E aí, olhando vídeos no YouTube, eu vi o canal da minha colega Belenia Tainara, ela ensinando uma receita de pudim de caneta. Eu já vi essa receita, ela é muito antiga já, só que assim, na hora eu não me toquei, sabe? Eu não tinha lembrado dela. E quando eu vi o vídeo da Belenia, eu falei, poxa, isso que eu precisava. Corri pra cozinha e falei, vou gravar pras meninas. Se der certo, eu mostro pra elas. Porque o que é bom, a gente tem que passar pra frente, né? Então pode fazer, você vai amar. Vai amar, gente. Doce, passe rápido, vem aprender. Meus amores, então vamos pra nossa receitinha. Olha só, você vai precisar de açúcar, leite condensado, água e um ovo. Em uma caneca, de preferência um pouquinho mais alta, você vai colocar uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de água. E vai levar direto pro micro-ondas. E você vai colocando a cada 30 segundos, pra você poder derreter aquela calda na caneca, no fundo da caneca. Até formar aquela caldinha de pudim, sabe? Queimadinha. Depois da sua caldinha pronta, você deixa ela quietinha, reservada, que a gente vai usar depois. Em um recipiente, você vai quebrar um ovo. Vai mexer bem, pra ver se tá tudo ok. E aí você continua acrescentando os outros ingredientes. Nós vamos precisar de 8 colheres de leite condensado. 8 colheres de leite. Nesse caso, eu tô usando leite desnatado, que é o que eu tô tomando ultimamente, mas pode ser qualquer leite. Aí você mexe bem, assim, pra poder misturar bem os ingredientes. Dá aquela batidinha na mão mesmo. E coloca na caneca. Então, aquele fundo que a gente fez de calda, ele vai ficar o fundo pro nosso pudim. No meu micro-ondas, gente, eu coloquei 2 minutos e 5 segundos, tá? Que foi pra ficar exato. Mas aí depende muito do seu micro-ondas. Então, é legal você colocar 2 minutos e você ir olhando, tá? Olha só. Aí fica assim. O meu aí tá prontinho. Eu coloquei 2 minutos e 5 segundos. E aí eu também fiz uma caldinha, gente. A minha calda tava muito ruinzinha, sabe? Muito pouca. Aí eu fiz uma caldinha no fogo mesmo. Joguei por cima, tá? Tcharam! Ficou ótimo, hein? Fala aí, deu certinho. Gente, a textura dele é maravilhosa, é incrível. Ficou uma textura muito legal, muito parecida com pudim. E é muito fácil. Você precisa fazer pra você depois me contar o que você achou, tá bom? Se inscreva no canal. Coloca aqui pra mim também, tá? Que você gostou. Contra a mão das receitas. Deixa muito joinha, porque assim, eu vou saber que você gostou, que você gosta de receitas assim, desse tipo. E também passa lá no blog, que eu vou deixar toda a receita bonitinho pra você inscrito lá, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.